5 de novembro, co-participantes dos seus sofrimentos. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo. 1 Pedro 4, verso 13. Se você for usado por Deus, Ele permitirá que você passe por inúmeras experiências, não necessariamente destinadas à sua pessoa. Essas experiências são designadas para lhe tornar útil nas mãos de Deus e capacitá-lo a compreender o que ocorre na vida dos outros. Por causa deste processo, você jamais ficará surpreso pelo que vem ao seu encontro. Talvez dirá, não consigo lidar com aquela pessoa. Por que você não consegue? Deus lhe deu oportunidades suficientes para aprender com Ele sobre esse problema. Mas você virou as costas, não prestando atenção à lição, porque parecia tolice investir seu tempo dessa maneira. Os sofrimentos de Cristo não foram os mesmos de pessoas comuns. Ele sofreu segundo a vontade de Deus. 1 Pedro 4, verso 19. Quando trata-se de sofrimento, é parte da nossa cultura cristã querer saber o propósito de Deus de antemão. Na história da igreja cristã, a tendência tem sido evitar a identificação com os sofrimentos de Jesus Cristo. As pessoas esforçam-se por cumprir as ordenanças de Deus, por meio dos próprios atalhos. O caminho de Deus é sempre o caminho do sofrimento, o caminho da longa estrada para a casa. Somos co-participantes dos sofrimentos de Cristo? Estamos preparados para Deus exterminar nossas ambições pessoais? Estamos preparados para que Ele destrua nossas decisões individuais, enquanto as transforma sobrenaturalmente? E isto significará não saber a razão pela qual Deus está nos levando por esse caminho, pois esse conhecimento nos tornaria orgulhosos espiritualmente. Jamais percebemos, no momento, porque Deus permite que passemos por certas experiências. Passamos por elas, mais ou menos, sem entender. Nesse momento, repentinamente, chegamos ao lugar de esclarecimento e compreendemos, Deus me fortaleceu e eu nem sabia disso.